Salve, salve galerinha do canal, salve, salve galera do YouTube, Coveiro Game novamente com vocês, estamos na área, se derrubar é pênalti, então galera, o negócio aqui é o seguinte, o preço da vaca é 120, o carrapato é mais barato na mão do Coveiro, aí Rocha, Rocha se amarra, um salve aí Rocha, um forte abraço, trazer para vocês aqui ó, o Merge Cartio Car aí atualizado, deixa os serviços ativos no mapa, tá, para você poder ter acesso ali a bilheteria, eu já trouxe o método de bugar aí, para pegar o Avenger, para pegar o Terrobyte, ó, estou mostrando aqui o que o amigo vai fazer, depois eu falo, o amigo vai entrar no Lobby do Serviço Titânico, vai ficar lá, e vai ficar na opção de sair, vai ficar nessa opção aqui ó, só de apertar X e sair, eu vou dar seta para a direita, aqui na bilheteria, não funciona mais com o Butch, Anahuac, muita gente pergunta, não funciona mais, tá, dá um erro de rede, e você não consegue bugar, então vou seguir o amigo aqui ó, está comigo na sessão, colocar para entrar na sessão, vou ficar no alerta, o amigo sai lá, conforme eu mostrei, aqui ó, conta 3 segundos, e confirma o segundo alerta, certo? O amigo está me mandando o convite ali ó, do evento, do evento, LS, já estou bugado, sem o minimapa, vou aceitar o convite, então galera, eu não tinha, trago, o Merge Cartucar atualizado, para vocês, tá, então, estou trazendo aí, a nova maneira de bugar, como eu já disse, eu vou chamar aqui, o Vagrant, é, eu tinha, trago, na, no método de pegar o Avenger, o método de pegar o Terrobyte, mas estou atualizando vocês aí, no Cartucar, beleza? Tomara que esteja funcionando ainda, amanhã, e sexta, porque amanhã é dia de atualização, né? Aqui não precisa apertar quadrado, porque não aparece nada, você só dá a setinha, só dá a setinha, só dá a setinha para entrar na, na Los Santos aqui ó, para fazer uma modificação, então, nós vamos colocar aqui, como vocês viram na thumb aí, a estampa número 10, que é para a gente poder fazer a, a nova picape aí, com aquela estampa muito linda, muito show, a estampa da polícia, da Noze, 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 como queiro, falava com dois O, a escrita em inglês, eu pesquisei e vi que a gente pronuncia Noze, Então, vamos lá, mas aí vocês, não importa a pronúncia, o negócio é, é ficar bonito, né? Vamos lá, Chamei o amigo para disparada, amigo levanta o celular, aceitou, Desculpa, desculpa a narração, um pouco atrasada aí, A gente espera aqui, a contagem é até 3, tá? Deu uma acelerada, já deu uma barbeirada logo no começo, Segura o triângulo, ou Y, aí no Xbox, funciona exatamente igual para as duas plataformas, Tanto nova geração, como antiga, funciona igual, beleza pessoal? Nós vamos aqui na, na Los Santos, vou registrar como chefe, se quiser pode registrar antes, tá? De, de bugar, que as vezes depois bug, você não consegue registrar, eu dei sorte aqui, Então, eu vou chamar o Buzas, eu gosto de chamar aqui, que ele aparece bem ali atrás, ó, Bem na porta aqui da, da Los Santos, olha que top, pertinho aqui, ó, Então, agora aqui, vou entrar, eu não faço nenhuma modificação, nesse carro, Que não precisa, porque o carro, o carro ele vai, vai passar a tonagem, para a nova pica, Porque eu esqueci agora o nome dela, então a gente só fica em cima de sair ali, e segura triângulo, Ou Y, aí no Xbox, vai pegar a tela preta infinita, vou seguir agora sim, vou seguir o boot, Anawak, já mandei mensagem aqui, tenho ele nas minhas mensagens, então fica mais fácil, Vou seguir, tá? Vou ficar no alerta, não vou confirmar, já vi gente que confirma e cancela, e dá certo, mas eu faço dessa forma aqui, aí eu sigo o amigo que está na sessão, Para vir um modo de mira diferente, aí sim, eu confirmo, vai dar que já sou um membro dessa sessão, beleza, topzera, show de bola, é isso que a gente quer, Agora vamos pegar aqui o Buzas, eu gosto de fazer esse método, do Buzas aqui, da Los Santos, do Capitão, Porque é um método simples, é um método fácil de fazer, entendeu? É uma coisa que, até uma criancinha de 5 anos consegue fazer, todo mundo consegue, Não adianta eu trazer coisa nova, porém muito difícil para vocês, e vai ter gente que vai se embaralhar, E vai ficar todinha, e não vai conseguir fazer, então prefiro continuar, nesse método aqui, enquanto ele estiver funcionando, beleza pessoal? Porque no fim o efeito é o mesmo, passar a tonagem para outro carro, então, não vejo razão para estar complicando as coisas, Vou até o meu iate, e desloco até o meu iate, ligo aqui para o Capita, certo pessoal? Tem que se aproximar, para dar a opção ali ó, de solicitar veículo pessoal, Vamos chegar mais próximos aqui, beleza, deu opção, eu vou solicitar, cadê, cadê, eu acabei de comprar ele, talvez não apareceu ainda, Eu dei um corte aqui, porque o carro não tinha aparecido ainda, chamei ali ó, chamei, vou entrar na internet, aperto opção, X option, X option, X option, menu de interação, para abrir, para ver se o carro chegou mesmo, para confirmar, segura triângulo ou Y, O que é isso? Se você estiver no Xbox e... BUM! Ah moleque, como diz o Capita, o caverno, salvei caverna e BUM! Ha ha, hi hi, passou a tonagem, olha que coisa mais linda cara, nossa eu achei lindo para caramba, essa estampa secreta aí, Que o vagrante passa para o, caramba, esqueci o nome do carro, Eu até vi escrito ali, mas, não sei como pronuncia, Karim Bor, Karim Bor, escrito com dois O, então é Bor. Certo pessoal, a gente faz uma modificação aqui, sai da Los Santos, o carro está salvo, se você quiser fazer outro aí ó, Volta para dentro da Los Santos, solicita o Buzas primeiro, não esquece, solicita o Buzas, beleza, já volta segurando o triângulo, A gente segue o Buzas novamente, e vamos criar aí outro carro mod, beleza, É massivo esse método aqui, é por isso que eu gosto dele, me amarro nesse método aqui, de fazer, de criar carro, Vou ver se eu consigo trazer para vocês, aqui a gente é de praxe né, Segue o Buzas, deixa no alerta, depois segue o amigo, para vir um modo de mira diferente, confirma tudo, Depois eu vou ver se trago para vocês, como está criando aí coleção, tá, veículos especiais aí, do complexo, Não tenho certeza, mas eu acho que dá, ela está criando aí, vou ver se eu consigo trazer aí para vocês, beleza, é nóis, A gente liga novamente aqui ó, para o capitão, vamos solicitar outro veículo, aqui que a gente queira passar a tonagem para ele, O pessoal costuma devolver o carro, antes, né, de chamar outro, eu não devolvo, porque desde o momento que você toma distância, Uma distância boa do seu veículo pessoal, você pode solicitar outro, então eu não vejo necessidade de, de devolver o veículo, certo pessoal? Quem quiser devolver aí, devolve, então pedi aqui o toreador, está criando ele mod aí, dentro do Cosatica, beleza, segura triângulo, Ou Y, até o final da barrinha vermelha, e a gente já aparece aqui ó, com o carro modeado, certo? A estampa que pegou lá, no carro lá, e ficou bonita para caramba, nesse aqui ficou feio para desgrama, Eu não gostei não, vou tirar, vou deixar essa tonagem aqui, mas vou deixar sem estampa, beleza pessoal? Então tá aí ó, o método aí, se vocês quiser fazer, deixei com essa estampa aqui, que eu achei legal, essa última aqui, Um abraço, deixe seu like, não esquece, fique com Deus, eu fui!